Vai abraçar a cabeça dele lá, vai segurar aqui ó, na altura do ombro, vai fazer uma boa pegada aqui. O bíceps está encostando no rosto dele, tá? Então tem que entrar bem essa mão. Fiz a pegada aqui ó, eu vou descer o meu ombro fazendo pressão no rosto dele. Não faz muito no pescoço, faz mais no rosto aqui ó. Por que eu quero com isso? Que ele não olhe pra lá. Se ele não olhar pra lá, é mais difícil pra ele fazer a fuga de quadril bem. Tenta fazer a fuga de quadril aí. Olha lá, ele não consegue deitar de lado, porque ele não consegue olhar pra lá. Então é isso que eu quero primeiro. Agora essa mão aqui ó, eu vou entrar ó, vou passar por cima da barriga dele aqui ó, escondendo. Não passa assim que ele pode fechar a perna lá e travar teu braço. Aí é uma outra luta. Então entra aqui ó, botou a mão no chão, tá? Mão no chão bloqueando o quadril. O que ele vai fazer? Ainda assim, ele não quer, ele vai querer repor a guarda, ele não vai querer expor as costas. Então foge do quadril. Pro outro lado, pra esse lado tá travado. Vai fugir pro outro lado, eu vou acompanhando lá ó, pé no chão ó lá ó. Vai, vai fugindo, vai fugindo, pra que a câmera ali pegue. Olha lá, então eu tô travando ele, tá? Então quando ele cansar aqui, volta aqui. Quando ele cansar nessa posição aqui, onde eu tô travando o rosto dele, tô bloqueando aqui. Ele vai falar, cara, eu vou perder a luta se eu ficar aqui por muito tempo. Então o que que ele vai fazer? Ele vai colocar essa mão na lapela, vai me empurrar e vai jogar essa mão pra lá. E vamos dizer que ele vire de quatro apoio. Tá muito cansado, vai virar de quatro apoio. Eu vou acompanhando ele, tá? Cheguei nesse ponto, peito nas costas. Pego as duas lapelas por debaixo da axila. Não precisa abrir não. Peguei aqui a lapela, de um lado e de outro, por debaixo da axila. Tá? Você pode pegar quanto mais próximo a axila, melhor. Pra você ter um controle aqui, ó lá. Quando eu puxo, dá pressão também no pescoço. Então tem um certo controle, tá bom? E nós vamos finalizar nessa posição aqui atrás, ó. Quando eu chegar aqui, pessoal, ó, não é pra chegar muito próximo a ele. É só pra fechar o joelho no quadril dele, tá? Porque quando eu fecho o joelho no quadril dele, eu consigo marcar o movimento dele. Quando ele girar sobre o ombro, bota o braço pra baixo e gira. Gira. Ó lá. Eu só passo a minha perna de lá pra cá, ó. Tá? E aí eu venho pro lado, ó. E aí controlo ele aqui. Aí ele não consegue virar de 100 quilos. Eu não quero que ele vire de 100 quilos. Eu continuo mantendo as pegadas nas lapelas. Agora vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Cheguei aqui de novo, ó. Agora ele vai pro outro lado. Ele vai girar pro outro lado, ó. Escondo a perna por detrás, ó. Trago pra cá. Aí ele vem aqui, ó. Ele não vai querer me dar os 100 quilos. E aí ele vai virar de novo. Então nós vamos fazer essa brincadeira aí.